Música Olá, eu sou Débora Coll e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa é o banco postal. De dois meses para cá, quando começou a operação feita em parceria entre os Correios e o Banco do Brasil, foram abertas quase 300 mil contas sobre o assunto. Eu vou entrevistar o presidente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Wagner Pinheiro de Oliveira. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Débora, a possibilidade de conversar com você e com seus telespectadores. Ok. A que se deve esse número tão expressivo de novas contas em tão pouco tempo? Bem, alguns fatores são importantes. Primeiro, geral, de maneira geral, a economia brasileira é uma economia que está aquecida, vem crescendo e gerando renda e estamos com bastante emprego. Em segundo lugar, nós temos o Banco Postal há mais de 10 anos. O Banco do Brasil é um parceiro novo. Nossos correntistas estão transferindo as contas do banco anterior, que o nosso parceiro era o Bradesco, para o Banco do Brasil. Estamos em lugares que, muitas vezes, o Banco Postal é a única agência bancária presente naquele município. E, por isso, é quase que uma necessidade extrema do cidadão, da cidadã, de ter uma conta conosco. Isso representa muito, né? Para a pessoa, no caso, um aposentado que mora longe, a 200, 300 quilômetros, onde ele tem que buscar sacar os benefícios do INSS, no caso como esse, facilita a vida e a inclusão econômica dessas pessoas de baixa renda, né? Sem dúvida nenhuma. São, primeiro, para a própria cidade, para a comunidade. O dinheiro circula ali mesmo, né? Então, você recebe o seu salário ou o seu benefício do INSS no Banco Postal e gasta ali mesmo. Não precisa se deslocar, como você disse, para cidades longínquas de onde você vive. Faz todas as suas compras, não precisa sair de casa, da sua cidade. Enfim, a facilidade é a inclusão bancária que o governo federal tem procurado levar a todos os cantos do Brasil. E como a pessoa tem que fazer para poder abrir uma conta dessa? É simples. É a pessoa ir à agência dos Correios, onde tem Banco Postal, quase todas as nossas agências possuem Banco Postal, com documento de identidade, CPF, comprovante de residência, duas cópias de cada um dele, desses documentos que eu disse. Se precisar e se quiser também ter empréstimo e cartão de crédito, aí tem que também levar comprovante de renda. Se não, se é só para abrir uma conta corrente, basta comprovante de residência, CPF, documento de identidade. E abre a conta, inclusive não precisa, na primeira abertura, não precisa fazer depósito algum. Então não é só uma conta. Vamos especificar, então, quais são os serviços que são oferecidos. Isso, automaticamente a conta já é uma conta poupança. Se você deixar R$ 100,00 lá durante um mês, você recebe uma remuneração como se você tivesse deixado em uma conta de poupança. Existe valor mínimo? Desculpa, existe valor mínimo? Não, não existe valor mínimo. A pessoa pode abrir uma conta com quanto? Com R$ 0,00, com nada. Nada, nada. Vamos supor, tem um parente de longe que mora numa cidade grande em São Paulo, no Rio de Janeiro, e precisa depositar um dinheiro para você. Você abre a conta lá e com a abertura da conta, depois você pede, pode depositar agora na minha conta corrente. Não precisa ter recurso nenhum. E aí é uma conta normal, você paga a conta sua de luz, de telefone, se for aposentado, pode receber o benefício do INSS por lá. E está com uma comodidade, está mais próximo da sua residência. Até agora, nesses dois primeiros meses de operação, foram quase 300 mil novas contas. Quantas exatamente foram abertas nesse período? Foram 274 mil contas até 7 de março. E isso significa um grande contingente. Nós esperamos, ao longo desse ano, termos aberto ao final desse ano, 2 milhões e 200 mil contas nessa nova conta, em parceria com o Banco do Brasil. Porque ao longo dos... São quantas? Qual a expectativa? 2 milhões e 200 mil contas com o Banco do Brasil, nosso novo parceiro de Banco Postal. O Banco Postal existe desde 2001. O parceiro antigo era o Bradesco. Aí o ano passado nós fizemos uma concorrência, onde o Banco do Brasil venceu, por necessidade legal, é óbvio, e o Banco do Brasil venceu, e agora ele é o novo parceiro e as contas têm que ser abertas no Banco do Brasil. Porque a conta é da instituição financeira, não é dos Correios. O Correio faz a parceria, nós temos o Banco Postal, mas a conta é da instituição financeira, nesse caso agora, o Banco do Brasil. O bom é que essa parceria permite que as pessoas sejam atendidas no país inteiro, né? Porque tem agências e correios... Exatamente, tem agências do Correio no Brasil inteiro e do Banco do Brasil, porque a pessoa passa a ser um correntista do Banco do Brasil. Então, em qualquer lugar que ele estiver no Brasil, ele certamente vai achar uma agência do Banco do Brasil ou um Banco Postal dos Correios. E, além disso, incentiva a economia local. O dinheiro circula onde ele é gerado. E isso tem ajudado a mais um aspecto que ajuda as pessoas a se fixarem no seu local de origem, não ficarem migrando em busca de emprego, em busca de oportunidades, porque as economias locais do Brasil têm crescido com muitos incentivos do governo federal, como a gente pode falar, o Bolsa Família é algo importante, mas tantos outros programas do governo federal que têm procurado manter a pessoa no seu local. E uma dessas questões é a questão da inclusão bancária, que é muito importante para que a pessoa possa ter acesso ao sistema financeiro e facilitar a vida dela, podendo até ter empréstimos para comprar um carro. Pode fazer que tipo de empréstimo? Empréstimos mais para bens duráveis, geladeira, fogão, são empréstimos como a gente chama de empréstimo pessoal, não é empréstimo de longo prazo, é empréstimo para compras de bens duráveis, com taxas de juros adequadas e idênticas às que o Banco do Brasil oferece nas suas outras agências. É inclusão bancária, né? Porque hoje em dia não dá nem para imaginar como uma pessoa pode viver sem os recursos que uma instituição financeira oferece, né? Sem dúvida, é verdade, é verdade. E isso propicia a que as pessoas mais carentes, as pessoas de classe de renda C e D possam ter acesso à rede bancária, coisa que na instituição financeira nem sempre tem. Ou porque a instituição financeira não está na cidade da pessoa e agora com os Correios está, ou então porque as pessoas sentem até uma certa vergonha de entrar em uma instituição financeira, aquela coisa mais portentosa. A agência dos Correios é mais afável, as pessoas têm mais familiaridade em entrar em uma agência dos Correios. Se sente mais à vontade, mais segura. Mais segura, enfim. A gente tem procurado, inclusive nesse sentido, aumentar os níveis de segurança para as pessoas para que também não corram riscos que a sociedade moderna traz para nós em qualquer lugar do mundo, né? Essa providência com relação à segurança já está sendo tomada. Estamos trabalhando junto com o Banco do Brasil. Antes já trabalhávamos com o parceiro anterior, no sentido de que em locais de algum risco a gente tenha um nível de segurança adequado àquele local que pode ser um pouco mais perigoso. Agora para a gente encerrar, presidente. Existem alguns outros serviços que os Correios pensam em oferecer nesse sentido? Dá para adiantar para a gente alguma novidade? Bem, nós estamos numa fase de transformação dos Correios. Tivemos uma lei aprovada no ano passado que autorizou, inclusive, que nós passássemos a poder operar no exterior do Brasil, mas também a fazer parcerias comerciais que possam facilitar a vida do cidadão, da cidadã brasileira. E uma dessas parcerias comerciais que está em estudo e que no futuro poderemos aplicar é ter o serviço de celular virtual. Para a população em geral, nós temos uma marca de telefone celular para oferecer para a população em todo o Brasil. Isso é uma possibilidade, isso é estudo e talvez no futuro a gente tenha a marca do telefone celular Correios. Isso está em estudo? Está em estudo, pode acontecer. É uma experiência, não é nova no mundo. Os Correios de Portugal, por exemplo, tem uma marca de telefone celular em parceria com as telefônicas de lá. E isso é possível também, no mesmo sentido da inclusão bancária, procurar contribuir com a inclusão do acesso a telecomunicações a toda a população e nos lugares mais longínquos do país, que muitas vezes as empresas de telefonia celular não têm chegado ainda. E nós, como um órgão do governo, uma empresa pública, procuramos cumprir essa integração e essa inclusão, não só bancária, mas agora também do ponto de vista de telecomunicações. Ok, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Se você quiser mais informações sobre o Banco Postal, acesse www.correios.com.br Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que está na sua tela. Eu agradeço a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!